As mundanhas doito um balão A piora é ser sua criança E seu ombro não pode atender Ah, 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 ah Se a terra também Não pude nada a quebrar Não pude nada o gol Se a terra viaja por ser Aí uma paixão se atender Ah, 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 sempre beijando Quando estiguis cansada, donaré o propós Quando res não vulguis cair, comprena os olhos de flores A dia que me despertis, voias ao teu cantar Quando estiguis, voias a stupendo pelo amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL